Haverá novas eleições nos municípios onde os candidatos vencedores obtiveram mais de 50% dos votos válidos e cujos candidatos tiveram seus registros indeferidos por decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral ou caçados por decisão sem efeito suspensivo até 19 de dezembro deste ano. Conforme o novo calendário eleitoral, as eleições ocorrerão no dia 3 de março de 2013, num domingo. Estarão aptos a votar os eleitores constantes do cadastro eleitoral em situação regular e com domicílio eleitoral no respectivo município até 3 de outubro de 2012. Na região sul, irá acontecer novas eleições em Criciúma e no município de Rincão.